E vamos lá, paraíba, direto para Portugal, que é o novo destino da equipe do 50 por 1, mas especificamente é o litoral do extremo sul do país, Algarve. Foi lá, exatamente, foi lá que o Álvaro Garneiro descobriu uma ilha praticamente deserta. A ilha tem apenas um morador. O mar agitado bate nas pedras da costa, na ponta da ilha. Uma ilha portuguesa que recebe visitantes, mas quase não tem moradores. Quase. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma ilha muito conhecida pelos locais que moram aqui, os portugueses, em Algarve. O 50 por 1 está na região do Algarve, em uma ilha na cidade do Faro, extremo sul de Portugal. Apesar de ser conhecida entre os portugueses como Ilha Deserta, o nome oficial do lugar é Ilha Barreta. Ela tem 7 quilômetros de comprimento por 600 metros de largura. Tem essa casa aqui, que mora um habitante, somente isso. Lá atrás é um restaurante, daqui há muito tempo, muito bom. E as pessoas saem da Ilha do Faro, passam aqui o dia, porque tem uma praia maravilhosa, e voltam. O lugar recebe surfistas e mochileiros interessados na tranquilidade que oferece. Mas moradores mesmo, só um. E faz tempo já. O senhor é a única pessoa que mora nessa ilha. Há 32 anos. Há 32 anos. Fernando Alves tem 68 anos. Trabalhava em uma fábrica em Faro, mas passou a enfrentar problemas de saúde. Pontadas no peito, pontadas nervosas, os medicamentos eram mais comuns. Ele virou pescador profissional e se mudou para a ilha. Mas nunca está sozinho. Gosta de cozinhar para os amigos que recebe ali. Como é que isso funciona? Tem que ligar para o senhor, tem que fazer reserva. Não, mas é assim, traz as compras, traz os ingredientes todos e eu faço comida. Ele se vira com os ingredientes que as pessoas trazem para a ilha. E tudo de graça. A ilha possui um único restaurante que só serve almoço. E fecha no final da tarde. Todo o pessoal que trabalha ali vem à ilha diariamente de outros lugares. Além de pescar e cozinhar para as pessoas que chegam ali, Fernando ajuda na preservação das espécies animais de um parque natural cuja ilha Barreta faz parte. Por isso, através de um acordo entre o parque natural e o porto da cidade de Faro, que administra a ilha Barreta, Fernando foi autorizado, a partir de 1984, a ser o único habitante do lugar. A partir daí é que eu posso ficar aqui, então, como o único habitante. E há mais de 30 anos ele vive muito bem nas acomodações simples da casa. A sua eletricidade vem do painel solar que tem fora? Tem cinco painéis solares e dois geradores. A tarde cai e é hora de deixar a ilha Barreta antes que a maré suba. Vou voltar sempre, calor humano. E ser bem recebido sempre, porque passa muita gente aqui. E a ilha deserta é um paraíso que nós, brasileiros, poucos conhecemos. E está aí para vocês. Ok. Álvaro segue para o barco. Voltando para Faro, na Marina do Faro, 10 minutos, 15. Olha o pôr do sol, que maravilhoso. O trajeto sentido Faro é feito pelas águas do Rio Formosa. Naquele ponto da Marina do Faro, há apenas uma entrada. Se a maré subir, ninguém passa. A maré sobe e cola nesse trilho. Ela vai onde está aquele ponto preto aqui, ó. Ninguém entra. Álvaro passa a noite em Faro para retomar a viagem no dia seguinte. Ele volta para a cidade de Albufeira, na costa do Algarve. Semana passada, o passeio por ali foi pelas águas. Desta vez, Álvaro conhece a parte de cima da costa. E agora você vê só embarcações maiores. Essas pequenas que dão acesso às grutas, hoje com esse vento, e o mar agitado, elas não saem. Você vê que é uma região que venda muito. E esse vento ajuda, né, na formação dessas falésias. Agora, é uma beleza aqui de cima. De lá ele tem a visão completa da pedra do elefante, que lembra o animal de perfil. A grande pedra marca a paisagem da Praia da Marinha, considerada uma das mais bonitas do mundo. E o interessante de andar por aqui, em cima das falésias, é que cada 50 metros, a paisagem muda drasticamente. Toda a área pode ser visitada. A costa possui estruturas com passarelas e algumas tendas, que tornam o passeio mais agradável e seguro. Só neste ano, o Algarve recebeu mais de 20 milhões de turistas. É espetacular. E eu continuo cada dia mais encantado com Portugal. Olha isso, que maravilha. Pouco adiante, Alvaro chega ao Algar Seco, local que possui belezas naturais esculpidas nas pedras pela ação do vento e das águas. E aqui a erosão, né, das pedras calcárias vão formando essas graciosas, né, bonitas piscinas naturais. Por isso que é bacana você andar por essa falésia. Nós estamos a 200 metros, 300 metros andando da praia ali da Marinha. E a gente chega aqui, tem essas formações muito lindas. Longo adiante, uma das mais famosas cavernas do lugar. E aqui no Algar Seco tem uma flechinha que chama A Boneca. É porque a janela tem o formato de boneca. Lá dentro é escuro e o corredor estreito. A guia, Aline, ajuda a identificar a tal boneca. Aqui assim é a carinha dela, que é tipo um cabelinho amarrado. O pescocinho da boneca. É a cara, o cabelo amarrado e o pescoço dela. E ela está olhando para lá. É. Saindo do Algar Seco, Álvaro segue para Sagres, região que fica no sudoeste da Europa continental, bem na pontinha do país. Lá, um forte construído no século XV ainda está em bom estado de conservação. Essa fortaleza aqui é um patrimônio histórico que foi muito importante nas explorações marítimas aqui de Portugal. O rei de Portugal, Afonso V, mandou construir a fortaleza de Sagres em 1450. Ele dava suporte às navegações que partiam daqui para todos os lugares do mundo, para a América, para o Brasil, para a África. E você vê que é como se fosse um porto natural, porque ele está protegido. É um arco. O vento não bate. Então, as embarcações ficavam aqui, ancoradas, e tinham todo o suporte aqui desse forte. As restaurações constantes no forte fizeram os historiadores encontrarem algumas pérolas. Quando eles escavaram essa área em 1919, eles encontraram essa rosa dos ventos, que é como é chamada hoje. E a teoria mais aceita é que eles usavam essas 48 linhas de pedra como um relógio solar. Hoje, as praias dali são um atrativo para os surfistas. Dentro do forte, sobraram apenas as carcaças das construções. Mas, ainda assim, é um dos pontos mais procurados por turistas. Ainda em Sagres, Álvaro segue para o Farol de São Vicente, outra parada fundamental na viagem. No passado, o lugar ficou conhecido como o fim do mundo, já que acreditava-se que não existia nada além daquele ponto. Este mapa-monde de 1459 mostra tudo o que se conhecia de terra até então. É possível identificar a Ásia, a África e a Europa. A América só seria descoberta mais de 30 anos depois, em 1492. Esse local, como sempre, foi muito estratégico. Desde 1520, ele sempre teve um farol. O farol tem 28 metros de altura. E passou por inúmeras reconstruções e reformas nesses quase 500 anos de existência. Por ter uma vista única do Oceano Atlântico, a costa do farol fica lotada todas as tardes de pessoas ansiosas pelo pôr do sol. Segundo os locais, é um dos mais incríveis do mundo. Dizem aqui que o pôr do sol do Cabo de São Vicente, poeticamente falando, é 100 vezes maior do que qualquer outro lugar do mundo. E aqui eu vou me despedindo de vocês. Uma ótima semana e até o próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho